Oi, oi, oi! Uma vez eu li um cordel que contava a história de um cangaceiro. Eu não quero mais viver junto de salteadores, jagunços foras da lei, justiceiros sem amores. Vou voltar pra minha terra pelo caminho das flores enrolado na bandeira do arco-íris de três cores. Daí eu pensei, que lugar será esse que tem uma bandeira com um arco-íris de três cores? Como eu sei que os cangaceiros viviam no Nordeste, pesquisei as bandeiras de lá, até que um dia... Eu encontrei a bandeira do estado de Pernambuco, a bandeira do arco-íris de três cores, a cruz, representa a fé. O sol é a força. A estrela mostra que o estado faz parte do Brasil. E o arco-íris, em verde, amarelo e vermelho, representa a união de todos os pernambucanos. Bonita, né? Também acho. Tchau, pessoal! Até o próximo Tudo Sobre Bandeiras!